A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais, pela sua companhia, muito obrigado, pela sua audiência mais obrigado ainda. Eu sou Stanley Guzmão e tava acompanhando, obviamente, o Alterose Esporte, hoje a volta do Dada, né, a volta do Dada, mais que maravilha. O Dada que foi passear em Terras Portenhas, lá em Buenos Aires, encantou os torcedores do River Plate, encantou os torcedores do Boca Juniors, inclusive foi convidado pra fazer seu árbitro do jogo dos dois lá em Madri, e o Dada prometeu um gol pra cada um também, se prometeu ele cumpre, porque ele faz gol mesmo, Dada maravilha, nosso ídolo, nosso rei, tá de volta à bancada democrática. Graças a Deus, não tá aguentando, vem quem fala, é o mais, Deus o livre guarda, ô menino fez isso. Minas Gerais, pela companhia, muito obrigado, pela audiência, mais obrigado ainda. A partir de agora, eu agradeço a você por ter escolhido a TV Alterose, que é uma TV que o Mineiro vê, não é isso? E a partir de agora, eu convido você a se atualizar com as principais notícias do Estado, comigo e com toda a minha equipe. No programa de hoje, você vai ver que um porteiro foi vítima de uma tentativa de assalto, e essa não teria sido a primeira vez que isso teria ocorrido, não. Quem conta pra gente um pedacinho é até ocorrer, vamos lá. Boa tarde, Stânia, e boa tarde, pessoal de casa. Olha, tem um ditado popular que diz que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não é? Mas parece que aqui no bairro Luxemburgo aconteceu isso, ou uma situação semelhante. O porteiro deste prédio aqui foi vítima de tentativa de roubo pela segunda vez. Ele foi baleado em 2016, quando estava de plantão aqui, e nessa manhã, mais uma vez. A polícia suspeita que ele tenha reagido a uma ação de criminosos. Os detalhes eu trago daqui a pouco. A minha princesa, minha querida rainha Theo Correia, sem dúvida nenhuma, traz com toda a propriedade esses episódios aí, envolvendo a bandidagem. Sabe o que fazer, sabe como fazer, mas tem mais destaque. Você vai ver também que dois bandidos assaltaram um supermercado e dispararam várias vezes contra as pessoas. Um funcionário ficou ferido, minerada. Já, já, eu trago a reportagem completa no Altelas Alerta pra você. A pessoa tá chegando aí no supermercado, viu que tava o ciluru, deu meia volta, vou ver e vazou. Agora tá sim, você não pode fazer nada na sua casa, na sua vida, porque a bandidagem partiu pra ser sócio da gente aí na parada. Daqui a pouquinho, trato desse assunto pra você. Rafael Martins, tá pronto, Bela? Meu querido Rafael Martins, a melhor tarde do mundo pra você. A melhor tarde do mundo pra você, Stanley. Que alegria falar com você mais uma vez, meu querido. Muito boa tarde pra todos que acompanham o nosso Altelas Alerta. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por participarem conosco, por escolherem o Altelas Alerta como a melhor companhia da hora do almoço, viu? Meu amigo, o povo quer saber. O que é que está acontecendo com o secador de cabelo, com a chapinha, que o tupete hoje não tá bonito? Você não tá achando que tá bonito, não? Bonito? É porque a minha personal stylist disse o seguinte, pra eu começar a pentear o tupete um pouco mais baixo, pra ficar mais bonito. É porque combina mais com a barbinha que nós estamos deixando. Foi, Carol? Mentira! Foi, Carol? Então eu vou fazer o seguinte, vou topar pra não perder a amiga. A barbinha não, perder a filhada. Mas eu te desafio, Stanley, você continuar a enquete pro povo saber, pro povo decidir. A barba tá boa, vou deixar a barba ou eu tiro a barba? Ô, velho, eu tenho uma notícia ruim pra te dar. Pra falar. Eu tentei fazer isso. Mas a Carol falou assim, quem manda nessa barba sou eu. Ah, com certeza. Então não vou arrumar confusão pra você em casa não, tá? Beleza. Então tá bom. Rafa, a rede social tá contigo, tá? Beleza, tamo junto. Então nós vamos lá. Bela, como é que tá meu painel premiado hoje aí? Deixa o Rafael que é pé quente. Olha só. Hoje é quarta-feira, né? Segunda-feira eu quase morri. Porque pra mim também é a primeira vez que eu faço. Na terça-feira eu também morri duas vezes. Por quê? Porque no nosso painel premiado, tá aqui o telefone. No nosso painel premiado não tem como você não ganhar. Você ligou. Eu selecionei a sua ligação. Eu liguei pra você, você já vai participar comigo e vai ganhar no mínimo 50 reais sem dinheiro, né? Eu tô convidando você a ligar, por quê? Porque eu tenho que ficar mais calmo hoje. Porque ontem eu quase morri do coração. Porque por duas vezes o nosso telespectador ficou a um passo de ganhar 5 mil reais em dinheiro. A um passo. Então eu quase morri aqui. Então hoje eu fiz minha respiração, eu acalmei. O painel premiado começa agora. Eu tenho que ter calma. E eu já dei uma colher de chá pra vocês, tá? Pra você ter mais chances de ganhar, eu já deixei números abertos no painel. Tá bem, Minas Gerais? Eu deixei. Não era pra eu deixar, não. Mas eu sou bonzinho, eu deixei. Então eu tenho na linha o primeiro telespectador doutorosa alerta. Bela, quem é? Boa tarde. Boa tarde. Minha queridíssima Maria da Penha. Sim. Tudo bem, meu amor? Tudo, ótimo. Aqui, é um prazer enorme falar com você. Mas eu venho me preparado pra não ficar nervoso. Mas eu fico mais nervoso que vocês, Maria da Penha. Não tá, não. Ah, minha filha, você não imagina que não. Ah, tô suando as canelas. Sabe quando o caboclo soa as canelas? Eu tô suando as canelas já, beijo. Eu não vou nem mostrar, não. Eu não faço vergonha aqui. Maria da Penha. Maria da Penha, deixa eu te falar uma coisa. Tá assistindo ao programa aí? Tô, Tietinha. Então vamos combinar uma coisa com você. Avisa os seus colegas aí, todo Minas Gerais. Eu dou chance o programa inteiro. Tem que ficar assistindo, né? Você pode escolher, Maria da Penha. Olha esses números que estão na sua tela. É de 1 até 30, mas o 1 já tá separado, né? Todos os outros que você tá vendo na sua tela aqui. O 1, o 3, o 9, o 21, o 29 e o 6 também. Enfim, dos... Nosso Deus. Maria da Penha, vamos com calma. Negra. Força na peruca. Força na peruca. E dá uma dedada com força. Escolhe qual que você quer aqui, Maria da Penha. Eu quero 23. Ó, ela pediu 23. 23. 23, 23, 23, 23, 23. Vamos arrumar um mirés bacana pra Maria da Penha? É o 23 que ela quer, Maru. Tô falando... Eu tô falando com vocês que eu sou bom no negócio. Maria da Penha. Opa. Você tirou o primeiro padel pro viado, filha. Correto. Não, eu já tô passando mal aqui. É, eu também. Eu não tô bem, não. Ô, Maria da Penha, se você escolher e achar mais dois painéis premiados aqui, você ganha 5 mil reais, negra. Tem noção do que é isso, não? Será que é o 7? Ó. Mas escolhe você, Maria da Penha. Qual o número que você vai escolher? É o 7. Tá. É... Vamos deixar ser o 7. Sabe por quê, Maria da Penha? Porque eu... Enfim, é o 7. Vira o 7. 100 reais que você ganhou. Dá pra nós tomar um café. Dá pra... Maria da Penha, 100 reais que você ganhou. Então deixa eu chamar a atenção, que a Maria da Penha pode ligar de novo. Olha só. Presta atenção, Maria da Penha. telespectadores, aonde está o primeiro painel premiado. Tá certo? Maria da Penha pediu o 7 e não tá lá. Não tá lá. Ontem, ele tava. Mas o dia de ontem passou. Acabou. Hoje é outro dia. Né? Eu tô convidando você. Maria da Penha, posso te dar um beijo grande? Sim. Um beijo na família toda. Tem esposo, tem filhos? Tem esposo, tem filhos, tem neto, tem mãe. Então pronto. Um beijo em todos eles. Muito obrigado por fazerem parte da família TV Alteroso. Qual o bairro que você tá falando aqui de BH? Nova Vista. Nova Vista. Olha, um beijo enorme pra vocês todos aí. Muito obrigado por terem escolhido TV Alterosa como a TV Crime Deiro Vê. Tá, Maria da Penha? E beijo pra todos vocês aí também. Muito obrigado. A minha produção vai entrar em contato com você já já. Tá bem? Tá ok. Obrigada. Então vamos lá. Obrigado. Vem pra cá, Minas Gerais. Liga pra cá. 075 11 40 10 30 30. Você virou febre. Hoje é o terceiro dia que nós estamos com o painel premiado. Eu quero dar dinheiro pra você. Tá bem? Agora, não adianta ficar assistindo só não. Tem que ligar pra mim. 075 11 40 10 30 30. E outra coisa, hein? Quem garante o prêmio sou eu, tá? Tem esse mimimi. Eu, você tem confiança em mim? Então liga pra cá. Eu escolher o seu número. Ele passando o seu número, ele sendo selecionado. Eu vou ligar pra você e você corre o risco de ganhar no mínimo 50 reais. Então atenção. Volta com o painel premiado pra mim rapidinho. 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 O número 23, hoje, já é um painel premiado. Ele vai ficar aqui pra aumentar suas chances de ganhar até 5 mil reais. Rafa Martins, é pé quente, hein, nego? É quente. Primeiro dia nós abrimos com 300. No segundo dia abrimos com 400. E agora já abrimos com o painel premiado. Exatamente, Stanley. Que sorte, hein? Hoje vai sair os 5 mil, tenho certeza disso. Se Deus quiser, meu amigo. Vamos lá, vamos trabalhar, Rafa. Vamos lá. Há menos de um mês para o Natal, o movimento tem aumentado no hipercentro de BH. Para combater a criminalidade, a segurança foi reforçada. A reportagem da competente Denise Guerra. Vamos ver. Tô gastando, já usei meus cartões de crédito, os dois. Natal chegando e mais pessoas nas ruas com dinheiro para gastarem presentes. Tem que ficar de olho para não ser vítima de criminosos. Eu evito até trazer celular e andar sem dinheiro. É só mesmo necessário. A polícia militar lançou a operação Natalina e férias seguras. A partir de agora, novas estratégias devem reforçar a segurança. Com a presença de 5 mil policiais na operação, sendo 3 mil só na região metropolitana de BH. A polícia militar, ela está empenhando os seus esforços operacionais com policiais da área administrativa, policiais das escolas e também do policiamento especializado. Operacionando mais policiais nas ruas, nas operações de visibilidade, para fornecer um ambiente seguro para todos aqueles que possam deslocar para os grandes centros comerciais. A Guarda Municipal também montou ações de prevenção. Na verdade, a gente tem dois eixos de atuação. O primeiro eixo sempre é a prevenção, o qual a gente entregará planfletos orientando a população no sentido de como agir e se prevenir para evitar ser vítimas de furtos e roubos por cidadãos e fratores. E o outro ponto é a própria presença da instituição com seus agentes. Traz sim uma sensação de segurança e busca uma proximidade com a população de Belo Horizonte. É o que a gente espera e a Prefeitura sempre prega. A operação vai focar também na prevenção de crimes e reforço das equipes nos corredores das avenidas Antônio Carlos e Nossa Senhora do Carmo, na Praça da Liberdade e no Hipercentro, Praça da Estação e aqui na Praça 7. Dos 2.056 agentes da Guarda Municipal, 607 vão trabalhar na operação. Tem que ter segurança mesmo, né? Porque as pessoas aproveitam o seu descuido. Amiga, não pode descuidar, sabe? Não pode estar no ponto de ônibus, aí passar a mão no telefone, ponto de ônibus. Não pode, não pode. Pra você ter uma ideia, aconteceu comigo, tá? Eu estava tomando café numa padaria aqui próximo de, ali no Funcionários, e uma senhora estava com a bolsa na altura de um vidro. O vidro estava aqui, nesse caso não foi no ônibus não, foi dentro da padaria. O cara passou, despistou, mediu a altura, pôs o pé no parapeito, subiu, pegou a bolsa e vazou. Coisa de segundos. Dentro do ônibus aqui, eu vi a imagem, a pessoa estava na janela, janela aberta, estava aqui mexendo o telefone, e o cara passou e... Pois é, o Rafael que trabalha conosco aqui, teve o bonete roubado de dentro do ônibus, o cara do lado de fora roubado dentro do ônibus dele. Então tem que ter cuidado, né? Hoje a ordem é cuidado redobrado. Tá bem, Minas Gerais? Vem comigo. Vamos lá, vamos melhorar a sua qualidade de vida aqui, vamos lá. Olha, um deslizamento de terra soterrou o funcionário de uma obra. Viaturas foram deslocadas para o resgate. O Rafael Martins é quem traz as informações pra gente. Rafa, como é que foi isso? Estala, é um homem de 37 anos. Ele perfurava um tubulão de aproximadamente 8 metros de profundidade, quando o segundo corpo de bombeiros, ele foi soterrado e sobre ele caiu 1 metro e meio de terra. Nós temos aí as imagens do que aconteceu. O trabalho de escoramento durou uma hora e só depois os bombeiros puderam atuar na retirada da terra. Eles ainda já fizeram a retirada e eles ainda... 14 militares atuaram no local, viu, Stanley? A defesa civil foi chamada e a perícia também para identificar as causas do acidente. Segundo os amigos da vítima, ele é de Sete Lagoas e mora em Ibirité. Ele já trabalha há muitos anos na perfuração de tubulões. A obra no local é para a construção de um prédio de 12 andares. É, eu não vou nem entrar no mérito da discussão, porque certamente a perícia técnica é que vai falar sobre isso. Mas ontem, nós aqui na Alterosa Alerta, eu e você, alertávamos sobre esse risco e ainda tinha uma partezinha da chamada que a Isabela soprou assim. As chuvas deram uma parada, mas a terra está muito úmida, está muito encharcada. E aí a gente amanhece com uma notícia dessa hoje, né, Rafa? Exatamente, Stanley. Vamos acompanhar o deslaboramento. Você que é patrão, por favor, dê uma orientação ao seu funcionário. Avalie se realmente não pode esperar um ou dois dias. Ah, no tempo é dinheiro. Vida é dinheiro. Vida, vida, vida que vale a pena. Vida não tem preço. É, vida não tem preço, na verdade. Né? Então, pelo amor de Deus, bora valorizar as pessoas aí. Estou falando que é o caso desse episódio, não. Mas bora valorizar as pessoas aí. Não é isso, Rafa? Com certeza, por favor. Então, vamos lá. Vamos valorizar tanto, porque entre uma notícia e outra, eu vou te dar dinheiro. Primeiro, você vai ligar pra mim no 075-11-4010-3030. Ontem já foi um sucesso esse nosso momento aqui. O Altelazaleta chega final do ano. Por que estádio do painel premiado? Porque chegou o final do ano, eu quero ajudar você, né, com a sua sorte. Quero ajudar você, né, a ganhar no painel premiado. Ligou, selecionou, eu retornei pra você no mínimo R$ 50. Hoje, hoje, a Maria da Penha pediu o número 23 e já saiu um painel premiado. Você precisa assistir a TV, o meu programa todo. É um convite que eu te faço. Você assistiu o programa todo. Por quê? Porque se sair outro painel premiado, eu torço pra que a pessoa possa ganhar até R$ 5 mil. Ganha R$ 5 mil se acertar os três. Já tem um outro amigo da Altelazaleta na linha. Isabela, quem está comigo? Vinícius é o nome do meu filho, que tinha que sair e chamar Vinícius. Vinícius, boa tarde. Boa tarde. Ô, meu velho, meu filho chama Vitor. Se eu tivesse outro, eu ia chamar Vinícius. Beleza. Você torce pro Cruzeiro. Você torce pro Cruzeiro. Não torce? Boa tarde, Sabe, tudo bem? Ah, moleque, boa tarde, meu amigo. Tudo certinho? Ah, tá. Obrigado, cara. Aqui. Vinícius, você tá me acompanhando aí? Ah, torço nada. Tá tendo delay pra teletar um delay aí? Torço nada, rapaz. Você é pra qual time, então? Me fala. Boa tarde, cara. Sou seu fã, cara? Eu também sou seu, nego. Tô falando com você que meu filho ia chamar Vinícius. Ô, Vinícius, então vamos direto pro assunto aqui? Conta pra mim qual número que você vai escolher na tela aqui. Oi? Bela, ele tá dando delay do telefone dele. Tá dando delay, seu hú. Tá dando muita, 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 muita retorno, Stani. Tá. É, você tem que me ouvir pelo telefone, ok? Tá bom. Então abaixa o som da tua televisão aí pra nós. Pelo telefone você vai me ouvir legal. Beleza. Você tá vendo na sua tela aí a tela do painel premiado? Tô vendo. Então tá, Vinícius, esses números que estão disponíveis pra você aqui podem ser selecionados por você e eu torço muito pra que você possa tirar o maior prêmio que tiver aqui disponível pra você agora. Vinícius, tá na sua mão escolher um número pra que você possa ter muita sorte. Vamos lá, meu velho. Como você quer? Eu vou, pelo aniversário do meu filho agora em dezembro, eu vou escolher o número 16. Número 16 é o número que o Vinícius ganhou porque é aniversário do filho dele. Você tá pensando em fazer festa, Vinícius? Oi? Tá pensando em fazer uma festinha? Eu tô pensando pra fazer o aniversário dele, rapaz, que eu tô sem condições agora mexendo com obra aqui em casa, rapaz. Entendi. Tá uma dificuldade danada, só na luta. Eu tenho seis filhos, cara. Ah, você também não sossegou não, né, nego? É, é, três meses e três de criação, rapaz. E aonde você mora? Eu moro aqui no Serra Verde. Serra Verde? Isso. Tá, o bolo do aniversário do seu filho pra 30 pessoas eu vou te dar. Ah, beleza. Muito obrigado, rapaz. Beleza? Ah, tá beleza, velho. Agradeço demais, velho. A pasticerie, que é parceira minha aqui, vai te dar esse bolo aí pra 30 pessoas. Não vai levar 200 não, hein, nego? É pra 30 pessoas. Não, beleza, então. Pode deixar com nós. Você tá convidado, então. Eu vou com o maior prazer, velho. Aqui, número 16. Anota aí, Bela. Vou dar o bolo pra ele, viu? Opa, muito obrigado, hein. Número 16 que ele quer, não é isso, menino? Isso, número 16. Vira o número 16. Tá bom, então. Bora. Você levou 50 reais, né? Ô, rapaz, muito obrigado, hein. Deus abençoe. Aqui, mais um bolo, nego. Aí, ó, com certeza, né? Dá pra fazer, rapaz. Dá pra nós comer aqui, ó. É vontade, hein. Então, João Batalhão, vou melhorar o negócio pra você. Vou te dar o bolo e mais 10 garrafas de refrigerante. Ô, rapaz, muito obrigado. Deus te abençoe. Abençoe a nós todos, meu irmão. Obrigado por esse carinho enorme. Obrigado você, pai. Eu sou seu fã. Dá um abraço no Rafael Martins pra nós, hein. Bota a você mesmo, aí. Ah, menino. Ô, Rafael. Um abraço pra você, cara. Sou seu fã também, hein. Abração, Vinícius. Também sou seu fã, meu filho. Um abraço pra você e parabéns, viu? Parabéns aí pelo filhão com a festa de aniversário. Obrigado, Vinícius do Serra Verde, irmãozinho da gente. Pra vir tomar café comigo aqui também. Vem pra cá, minha gente. Você não tá ligando pra mim? Aqui, ó. 075-1140-1030-3030. Vou repetir. 075-1140-1030-30. Eu queria muito dar muitas notícias, é isso. Mas a melhor notícia que eu quero dar pra você nesse mês de dezembro é que nós estamos ajudando você a passar um Natal melhor. E eu consigo fazer isso através do painel premiado. Se você ligar, eu selecionar a sua ligação, você vai escolher na tela o número e o número que sair é a sua sorte. Tem de 50 até mil reais. Detalhe, se você escolher painel premiado e sair em três painéis premiados, você ganha 5 mil. É simples assim. E a garantia sou eu, tá bem, Minas Gerais? Vem comigo. A garantia é a minha TV aqui. A Polícia Civil realizou hoje a Operação Santê, que cumpriu mandado de busca e apreensão referente ao tráfico de drogas no bairro Santa Tereza. A Etel Correia é quem tem as informações. Minha rainha na tela. Stanley, a operação deflagrada nessa manhã pela Polícia Civil foi denominada Santê para prender traficantes da região do bairro Santa Tereza. Foram emitidos seis mandados de prisão temporária pela Justiça e cumpridos quatro nessa manhã, já que dois homens já estavam presos. Portanto, esses mandados foram cumpridos lá nas penitenciárias onde eles se encontravam. O homem que já estava preso foi identificado como Matheus Gomes Carneiro Vulgo Tosa. O outro é Vinícius Gonçalves Meira Vulgo Zé Finin. Trazidos aqui para a delegacia, Luiz Fernando Flores Santos, Helbert Bastos de Figueiredo Vulgo Beto e Fernando Antônio Maureli Vulgo Coroa. É o homem mais velho do bando, identificado então como atuante no tráfico de drogas na região do bairro Santa Tereza, tendo aí como principal produto de venda a maconha e também drogas sintéticas. O delegado dá os detalhes dessa operação. Essa quadrilha já há um tempo está sendo monitorada. Um dos líderes foi preso, continua preso, foi preso com certa quantidade de drogas, mais de 80 quilos de maconha e outras drogas. E a gente iniciou essa investigação justamente qualificando toda a quadrilha, que mesmo dentro da cadeia ele ainda comandava essa distribuição e venda no bairro. Eles agiam ali na rua mesmo, tinha também uma loja que era onde eles... Era o local até de disfarce para eles, mas era na região mesmo de Santa Tereza, do bairro mesmo. Então acredita que haja mais pessoas envolvidas? Cremos que tem sim mais pessoas envolvidas, né? E as investigações continuam até termos tirado todos de circulação. E eu acredito piamente... Não dá pra cá pra falar com o Rafael Martins? Ô, Bichinho. Eu acredito piamente no trabalho que a polícia civil faz. Rafa, eu acredito muito. Acredito muito no promotor que denuncia. Acredito muito no juiz que quer fazer o trabalho bem feito, mas infelizmente criar uma tal de audiência de não sei o que aí pra começar, de monitória, como é que é uma peste da audiência, tá que o preso vai embora. Na verdade, Rafael Martins, nada mais é quando prende e tem que levar pra essa audiência de custódia aí, nada mais é. O juiz tem que perguntar assim, o flagrante que fizeram com você, você sofreu algum mal, sofreu algum constrangimento pra um traficante de droga, velho? É duro, né, Stanley? Sabe o que ele tem mais do que eu? Sabe o que um traficante tem mais do que eu? Sabe o quê? Eu imagino algumas coisas. Que se danar. O que mais é que se danar. Não tô nem aí pra ele, velho. Foi a primeira coisa que eu pensei. Pois é, eu imaginei. E dinheiro também, né? Porque eu sou aqui trabalhando honestamente e ganho por um churrezinho. E ele ganha por um fortuna, né? Guarda esses caras tudo pra mim fazendo favor, mas joga a chave fora. Né? Guarda e joga a chave fora. Se não, nós vamos ficar regando plantinha venenosa aí. É isso que vai acontecer, né não, Rafa? Com certeza, Stanley. Tô falando bobagem aqui? Não, não. Não tô não, ué. Pode trancar e pegar a chave e engolir ela. Tô falando, garanto a você, o que a maioria das pessoas que estão me assistindo agora. Nos restaurantes, né? Nas UPAs de pronto-atendimento, nas clínicas que eu tenho recebido várias fotos aí. Então tá me assistindo? Agora, assistindo a mim, o Rafael Martins. Ô, Rafa, você que tá me assistindo, faz uma foto aí pra nós. Faz uma foto. Agora? É, aí vou fazer pôr essa foto nas duas. Não, 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 eu sei não. É o cara que tá em casa assistindo. Ah, não, achei que era eu. Faz uma foto. Deve de César Menotti, eu vou fazer de Fabiano aqui. Vai, faz uma foto aí, eu vou fazer de Fabiano. Você tá bem parecido com o Fabiano mesmo. Não, com essas... Não, o Fabiano tem que me ajudar, né? Eu tenho que fazer dois regimes, não é um só, não. Eu gosto dele. Vai cantar igual aquilo, parece um curioca. Mas também parece um tambor de 18 litros, é aquela caixa de ressonância dele ali. Faz uma foto. O pessoal tá em casa agora tirando foto, mim e sua. Faz uma cara bonita aí. Vou subir aí, Magal. Se colocar muito, não pode colocar não, porque é cara de cobra. Bom também. Como é que é, Petit? Tá valendo 50 contas essa foto aqui também. Isabela quer ir pra Sabará, Stanley. Deixa ela ir sozinha. Ué, lá tem jabuticaba. Tem jabuticaba. Deixa eu te falar que tem gornofe, então vai ela na ele, vai tudo agora. Larga o programa do nó e vai embora. Bora aqui. Pra onde você quer ir? Vamos mostrar agora um caso de extrema crueldade que tem gerado revolta nas redes sociais. Um idiota de um supermercado teria agredido e envenenado um cachorro que acabou morrendo. Acompanha comigo. A agressão aconteceu na última sexta-feira. De acordo com relatos, um segurança teria espancado o cachorro abandonado e em seguida envenenado o animal. Imagens do circuito de segurança mostram quando o funcionário aparece com uma barra de ferro próximo ao cão. O cachorro chegou a ser resgatado pelo Centro de Controle de Zoonoses de Osasco, mas não resistiu. O caso mobilizou internautas. Famosos usaram as redes sociais para protestar contra o fato. Em nota, o Carrefour afirmou que reconhece a gravidade do problema e que afastou o funcionário envolvido na agressão. Se comprometeu ainda a criar uma nova política de proteção e defesa aos animais. A polícia abriu um inquérito para apurar o caso. Eu endosso... Rafael, está comigo? Você tem muito mais propriedade para falar desse assunto do que eu, até porque a Carol deve estar chorando lá agora, né? Carol está impressionada desde ontem, viu, Sterling? Animal, animal é quem bateu... Não posso falar que animal é quem bateu porque o animal não faz isso. Não é isso, Rafael? Com certeza. Animal não faz isso. O irracional não podemos dizer que é o cachorro, né? É. Só quero chamar a atenção o seguinte, as ONGs que estão aí cuidando de animais são, na sua grande maioria, entidades sem fins lucrativos que estão voltadas exclusivamente para proteger os animais. Aí vem um espírito de não sei o que desse aí e pratica uma insanidade dessa que está assistindo a gente agora com todo o respeito pela internet, com todo o respeito. Cara, você merece passar pelo que o cachorro passou. É isso. apanhar de pau, de cacete, tomar chute, que é um idiota quem faz um negócio desse, um imbecil quem faz um negócio desse. Merece toda a nossa repulsa, nosso repúdio. E tenho certeza que essa opinião ela está, sem dúvida nenhuma, espalhada pelo Estado inteiro, pelo Brasil inteiro, que ganhou as redes sociais, como disse a matéria aqui. Então deixa eu apanhar meu Estado de Minas Gerais agora. Vem! A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais, pela sua companhia, muitíssimo obrigado, pela sua audiência, mais obrigado ainda. Eu sou Stanley Guzman, você que estava acompanhando Alterose Sport, agora segue comigo, segue com ele. Rafael Martins, a melhor tarde do mundo para você, Rafa. A melhor tarde do mundo para você, Stanley, para todos que nos acompanham no Estado de Minas Gerais, você que se junta agora à nossa programação em rede estadual, né, Stanley? Aleluia do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero mandar um abraço hoje para os prédinhos. Os prédinhos do São José. Os prédinhos do São José. Tem que frisar bem os prédinhos do São José para a turma toda lá. É, eu sou muito, eu sou muito grato a eles pela quantidade de abraço que chega aqui para mim deles através de você. Você sabe quem que assiste todo dia lá nos prédinhos? O Abobrinha. E o Cotonete? É, o Abobrinha. O Cotonete já em venda nova. Já em venda nova. É, o Abobrinha está lá nos prédinhos, a Miriam está lá nos prédinhos e todo mundo que mora lá, todo mundo, muito gente boa, viu? E aquela enrolada do sorvete de Sabará que até hoje não mandou nada para mim? A nossa querida Tânia, a Tânia da sorveteria. Tânia, um beijo para você. Beijo e nada. A televisão só fica ligada no Alterosa Alerta lá na sorveteria. Beijo e nada, Tânia. Beijo e nada. Eu não papei nada. Toda vez o Rafael manda foto para mim tomando sorvete aí. Podia trazer um açaí aqui para a gente ao vivo, né, Tânia? Pode trazer? A gente aceita. Até uma nota de 100, eu quero. Aqui, eu esqueci o que eu ia falar, a Gabela falou. Tem o Marcelo taxista também. Marcelo! Marcelão taxista. Marcelo taxista, nosso irmão. Assiste de manhã e de tarde, olha para você ver como é que o homem gosta da gente. É tudo nosso, Minas Gerais. Rafa, posso tocar o barco aqui? Pode tocar daí que eu toco daqui. Então vamos lá. Rafael está no comando aqui, ó. Minas Gerais, eu tenho, eu tenho, graças a Deus, no terceiro dia, esse momento nosso aqui, eu estou muito feliz, muito agradecido a Deus por me dar essa oportunidade de colocar na sua tela o painel premiado. O que é o painel premiado? Telefone aqui na tela. Você que está me assistindo de qualquer parte de Minas Gerais, de qualquer parte do Brasil pela rede social, ontem, tem que valer pelo Facebook. Claro que está valendo. Só tem que ligar para mim. 075 11 40 10 30 30. Estou abrindo até para os internautas. Você está me assistindo de outro estado? Eu vou deixar. Não sei se pode, não vou deixar. Liga no 075 11 40 10 30 30. Liga para mim. Se nós selecionarmos você, você vai conversar comigo no telefone e aqui pode ganhar de 50 reais até 5 mil reais. Então você tem que ligar. 075, vai ganhar, né? Para poder ganhar, tem que ser selecionado. Tem que ligar 075 11 40 10 30 30. Você vai ligar, eu vou selecionar você e daqui a pouquinho eu vou falar contigo, tá bem? Mas antes, um porteiro foi baleado pela segunda vez, é isso mesmo, baleado pela segunda vez em uma tentativa de assalto na avenida Raja Gabaglia, número... Não, não, não tem o número não, né? Tá, deixa eu explicar por que eu falei número. Porque em 2016, a vítima também foi alvo de tiros no mesmo local. Vamos ver. O porteiro baleado foi socorrido para o hospital João XXIII, numa viatura da PM. José Pereira de Souza teve um ferimento no ombro durante uma tentativa de roubo no prédio onde ele trabalha. O condomínio residencial no bairro Luxemburgo, ponto nobre de Belo Horizonte, tem câmeras de segurança e porteiros 24 horas, o que não inibiu a ação dos criminosos. Seu José foi abordado quando já estava dentro do condomínio. Segundo informações da Polícia Militar, era hora da troca de plantão. E o porteiro baleado estava chegando quando o outro saía do local. Vizinhos ouviram os tiros, mas só conseguiram ver dois homens correndo. As imagens mostram o momento em que o criminoso segue a vítima, aproveitando que o portão se abriu. Mas o funcionário do condomínio percebe e tenta dominar o rapaz de boné. Os dois entram em luta corporal e vão parar no chão. Quando o criminoso tenta se levantar, é agarrado pela vítima. Em seguida, acontece o disparo. A informação tinha um veículo do outro lado da Avenida Rádio Agabalha, possivelmente foi naquele inteirinho, ele desceu e tentou fazer o assalto ou o arrombamento. Porque foi encontrado dentro do edifício algumas ferramentas numa bolsa, no emprego usual, geralmente de arrombamento à residência. O carro usado na fuga é este aí, um siena cor esverdeada. A imagem sugere que, além do motorista, outro homem está do lado do passageiro quando o atirador entra no veículo e o carro deixa o local. Nós ouvimos três tiros e ouvimos alguém gritando, as pessoas gritando também nessa hora. Depois, passaram os gritos, né? E silenciou. A gente até perguntou, é tiro? Eu e meu marido ficamos em dúvida. Aí, agora de manhã, que a gente estava saindo do hotel, a gente viu a viatura, viu a equipe de vocês aqui e se confirmou que eram realmente tiros. Estava aqui dentro só alguns barulhos, mas depois, já estava cheio de gente ali no porto. Uma viatura da polícia militar passava pela região e os militares atenderam ao pedido de socorro do colega da vítima. Seu José foi levado para o hospital e começou a procura pelos suspeitos. A polícia está colhendo informações, as viaturas estão atrás de um suposto veículo aí que participou. temos as iniciais da placa, o veículo, as viaturas estão em rastreamento. Essa foi a segunda vez que o porteiro foi atingido por disparos de arma de fogo no trabalho. Essas imagens são de junho de 2016, quando ele reagiu a um assalto e foi parar no hospital ferido de raspão. E eu me lembro disso. Me lembro desse episódio de 2016. Hein, velho? Estava aqui na alterosa já. Me lembro desse episódio e agora coloca a imagem pra mim do momento aí. Chega o cara achando que estava tudo bem, o porteiro vem na luta corporal com ele, tenta se... Ah, o cara já desvencilhou a mão da arma, já está no chão ali, aí o cara pega a arma. Olha, 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 olha. Cara, o porteiro não morreu por sorte. Por sorte. eu pergunto eu pergunto a você se o cara que puxou o gatilho não puxou, não é correndo o risco, Rafael, não é correndo o risco de matar, não. Ele atirou pra matar, só não matou por circunstâncias alheias a vontade dele. Com certeza absoluta. Olha lá, olha lá. que ridículo. Olha agora, Minas Gerais, olha agora. Mas a lei dá essa brecha, né, Stanley? Olha, com a mão liberada, atira lá, atira. A lei dá essa brecha pro cara, né? Velho, esse cara tem que morrer, esse cara que tentou matar, ele tem que tomar uma cadeira elétrica, um negócio, uma injeção letal. A testemunha fala que ele deu três tiros, a gente só consegue ver um. Mas pra perícia é fácil identificar isso. É. Né? Agora, dá pra poder acompanhar, saber quem que é esse canalha aí que tá tentando roubar. Olha lá, tentativa de homicídio não, homicídio não consumado se custa a lei a vontade do agente. Deus me livre e guarde. Minas Gerais, lembra cá. Eu quero muito agradecer a todos vocês pela audiência, pela companhia, pelo carinho e quero, sem dúvida nenhuma, meus amigos, eu tenho a honra de vir aqui. Põe o telefone pra mim. Rafa. Eu sou pé quente, hein? Você é pé quente. Tá? Eu quero convidar Minas Gerais a ligar pro telefone 075-11-4010. Cadê meu povo de Teófilo Ottoni? Cadê meu povo de Uberaba, de Montes Claros, de Muriaé, de Eugenópolis, de Alvarenga? Laçance, Alvarenga, Ipaba, lá no Cerro, Goveia, Diamantina. Oi, gente, é só lugar bom. Tá certo? Tá certo. Eu já tenho mais um amigo na linha, Rafa. Vamos falar com ele. Quem tá comigo é o Bruno. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Stanley. Tudo bem? Tá bom, meu irmão. Rapaz, vocês atendem o telefone, eu fico doidinho. Ô, Bruno, de onde você fala, meu velho? Eu falo de Belo Horizonte, sou do bairro Serra. Daqui do Serra? É, do Serra. Uai, tá fácil você pagar um café pra mim mesmo? Uai, por favor, tá convidado. Tá amarrando, me enxaria, eu sei o Rafael Martini marrando, me enxaria comigo? Rafael Martini, você tá gatinho demais com essa barba aí, como dizem, tá gatinho. Ele tá precisando de uma foice. Você não tem uma foice, hein, não? Tá com cara de macho. É, ele tá tentando disfarçar, né, não? Fazer o quê? Pode ser, pode ser. Ô, Bruno, deixa quieto. Ô, Bruno, parabéns, viu, velho? Você ajeitou meu lado aqui. Ô, Bruno, ele vem de pé quente, meu velho, olha só. O painel, você tá assistindo o programa, não tá? Tô, eu tô. Então, vamos lá, o painel tá na sua frente aí, cruza o dedo, chama a patroa, chama o patrão, chama o cachorro, faz uma corrente bacana aí e escolhe o número pra eu poder te dar dinheiro, meu velho. Vamos lá. Cara, eu vou de 17. Número 17 é o número do Bruno. Se o, ai, meu Deus do céu, se o Bruno arrumar o painel premiado, ele tem mais uma escolha. O valor que der aqui, o Bruno vai ganhar e vai poder gastar comigo tomando um cafezinho. Nó. Fechou? Fora. Então, abre o 17 agora pra mim, por favor. Ai, papai. 50, né, rei? Opa. Como não? Boa demais, boa demais. Você tá conversando comigo, já me deu um abraço, deu um abraço no Rafael, nós estamos abraçando você. Leva 50. Tá bonito, não tá? Tá ótimo, excelente. Então, meu irmão, muito obrigado, Bruno, que Deus te abençoe, te ilumine. Se você não me vê até o Natal, que Deus te dê boas festas a toda a sua família. O importante é que nós façamos uma Minas Gerais cada vez melhor, não é isso, meu velho? É isso. Posso mandar um abraço? Deve. Quero mandar um abraço aí, um beijo pro meu pai, ele é fã de vocês aí, de vocês, do Rafael aí, mandar um abraço pra ele, é o Isaac, conhecido como Tel. De onde que ele é? Ele é do Barreiro. Eu sou Tel, o nome do senhor é Isaac, mas o senhor é Tel, pai do Bruno, que mora aqui no bairro do Certo. O senhor é campeão, tá certo? É isso aí, cara. Obrigado pela amizade, pela consideração. O que que é, diretor? Quer mandar um abraço também? Brunão? Oi. Ah lá. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Valeu, Brunão, você e minha produção vai entrar em contato com você. Obrigado. Ô galera, vamos ligar. Eu vou escolher, eu vou selecionar mais um. Hoje, mais um. Mas eu vou esperar você ligar. Agora são uma hora e onze minutos. Eu vou ligar daqui a pouquinho, não vou te falar que hora que é. Eu vou ligar daqui a pouquinho. Presta atenção em mim, Minas Gerais. Zero setenta e cinco, onze, quatro. Ficou ruim, hein? Esse, esse ficou ruim, esse sapateado que eu dei aqui ficou ruim. Epa! É, boa! Zero setenta e cinco, onze, quarenta, dez, trinta, trinta. Põe aqui na tela rapidinho pra mim. Os prêmios menores já estão saindo. Ou seja, a sua chance de ganhar um prêmio maior tá aumentando cada vez mais. Até a bolada de cinco mil reais, gente. Então faz o seguinte, liga pra mim agora. Zero setenta e cinco, onze, quarenta, dez, trinta, trinta. Não foi bom, não. Esse xiliquinho que eu dei aqui não foi bom, não. Me colocou na irmandade do Rafa. Você tá gatinho, tá gatinho, chefe. Ô, velho, você comeu ferro guza com ameixa? Não. Então aqui você deixa. Eu tô fora. Epa! Gente, seis jovens invadiram uma loja, renderam um funcionário e roubaram cinco bicicletas. Veja a ação dos criminosos, olha. As imagens mostram que os rapazes chegam pela rua Doutor Borsari, no bairro Jardim Primavera, em Passos. Eles entram na bicicletaria. São seis jovens. Rapidamente, começam a pegar as bicicletas e vão saindo. Um dos funcionários do local é rendido. Com uma faca, o criminoso faz ameaças. Segundo testemunhas, os rapazes aparentavam ser menores de idade. Pelo menos cinco bicicletas foram roubadas. A polícia militar segue em rastreamento. O que eu estava vendo a mim ou a cena lá de dentro do circuito? O que eu estava vendo a mim. Deixa eu falar com vocês aqui. Cada bicicleta dessa custa um dinheiro, tá? Cada bicicleta dessa custa um dinheiro. Então não pense que o nego roubou bicicleta que é coisa barata não, que isso é coisa de milhão. Isso aí. Olha as imagens que está passando na sua tela. Os caras vão lá, selecionam a bicicleta, já pararam o dono da loja, já jogaram a bicicleta no lobo e já vazaram com ela para a rua fora. Ali é dinheiro, tá? É cinco mil, é dez mil, é quinze mil uma bicicleta dessa. Então você acha que o prejuízo foi pouco? Não foi não. Foi não. Poliçada, bora pegar essa molecada aí e guardar tudo no pote. Tá? Daniel, vem pra cá. Final de ano chegou. Eles ainda chegaram a disparar várias vezes e acertaram a perna de um funcionário. Um de segurança reagiu e eles fugiram. Mas um deles foi preso. Acompanhe comigo. As imagens mostram o momento em que os criminosos entraram no supermercado. Testemunhas disseram que eles anunciaram o assalto e foram direto aos caixas. Eles pegaram dinheiro de pelo menos quatro caixas. Os bandidos, segundo a polícia militar, dispararam várias vezes. Um dos tiros acertou a perna de um funcionário. Um segurança que estava na porta do supermercado disparou contra os criminosos. Veja o flagrante na imagem. Segundo a polícia, durante a fuga, os bandidos se envolveram em um acidente de trânsito no bairro Jardim Aeroporto. Eles estavam em uma moto e bateram em um carro. Um suspeito de 25 anos foi preso no local. O outro de 20 anos foi identificado, mas conseguiu fugir. Segundo a PM, ele entrou em um matagal, sentido ao bairro Jardim Aeroporto, também em Pouso Alegre. Nesse local, a polícia localizou cerca de mil reais, que seria parte do dinheiro roubado, e ainda um capacete corrosa. O rastreamento segue para localizar o homem que fugiu. A vítima baleada foi socorrida e levada pelos bombeiros para o hospital Samuel Libânio. A arma do crime ainda não foi localizada. Os bandidos Minas Gerais não têm nenhum respeito, mas nenhum respeito por ninguém. Rafa, eu não consigo olhar para essas oportunidades aí, para esses episódios, oportunidades não, episódios, eu não consigo olhar e enxergar nenhum tipo de cidadania deles. É só maldade, é só crueldade, só covardia, Rafa. E, sinceramente, não dá para enxergar nem esperança de mudar, né? Não dá, não. Não dá, a gente vai perdendo até a nossa esperança. Atira uma toda hora, supermercado lotado, né? Olha lá. Lotado, o cara atira, a outra pessoa chega ali e já sai correndo, que vê o movimento. Não tem pudor nenhum, né? Podor nenhum. Não tem pudor nenhum. Esse é que é o grande problema. Respeito zero. Por isso que eu falo, deixa o presidente eleito trabalhar, deixa ele implantar o máximo de rigor possível, os deputados federais que podem votar, votem, por favor, pelo rigor, porque nós do Brasil não aguentamos mais ver situações como essa, onde a certeza que resta é que o bandido leva melhor. Essa que é a certeza, essa que é a regra da certeza. O bandido vem levando a melhor, Rafa. Aí que não dá, Stalin. Porque se ele foge, já levou a melhor. Se ele é pego, ele é solto muito rapidamente, então ele também leva a melhor. Porque a pessoa que tomou o tiro, nunca mais ela fica sem tomar o tiro. Exatamente. Nunca mais. Entendeu? Então essa é a minha crítica muito séria a esses momentos que estão passando por aí. Rafa? Com certeza. Vem comigo. Eu quero falar de um assunto muito sério com você, porque quando a gente menos espera referências do mercado mineiro de comunicação, parabenizou o Jornal dos Mineiros, o Jornal do Estado de Minas por seus 90 anos. Vejam só. É noite de premiação. É o encontro anual e a entrega do prêmio Melhores da Propaganda Mineira 2018. Em especial, hoje nós vamos fazer uma super homenagem ao Estado de Minas que completa 90 anos. Não é todo dia que você consegue fazer 90 anos prestando o serviço que o Jornal do Estado de Minas vem prestando à comunidade. É um encontro muito especial para nós do Estado de Minas que mostra cada vez mais que o Estado de Minas foi e será sempre o grande Jornal dos Mineiros. A revista Encontro do Grupo Diários Associados ficou com o prêmio categoria Mídia Impressa Revista. Para a gente é uma honra muito grande e a gente não pode deixar de participar de um evento como esse. Marcelo Gozende da TV Alterosa e do Jornal Estado de Minas foi eleito o melhor profissional de atendimento de 2018. Eu teria que cortar um pedacinho e dividir com todos os atendimentos do mercado principalmente com a minha diretoria e minha equipe que eu só ganhei em função dele. A TV Alterosa é uma grande parceira de muitos anos da propaganda mineira também. É uma televisão com aspectos regionais muito fortes muito importante para nós. O Estado de Minas há 90 anos o grande Jornal do Jornal Estado de Minas Parabéns a minha casa parabéns para os meus profissionais que trabalham comigo. Painel premiado na tela! 075 Vitinho, vai para cá você já me pediu, né? 075 põe aqui o telefone 075 11 40 10 30 30 você vai ligar para mim agora? Eu vou chamar o intervalo. Na volta eu vou selecionar um número e eu vou ligar para você. É o último número de hoje, hein? Então mete o dedo aí Minas Gerais. Já já eu estou de volta. Um abração especial para a Lu que está me assistindo agora trabalha lá com o Sr. Jair na casa do Sr. Jair Barra que está aqui comigo. Lu, um beijo toda a TV Alterada para você. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Está bem, meu amor? Muito obrigado. O Sr. Jair está mandando um abraço aqui, hein? Painel premiado na tela 075 11 40 10 30 30 Esse número vai mudar a vida. Já tem mudado, já tem ajudado as pessoas. Quem está comigo na linha é a Silvana de Santa Luzia. Silvana, muito boa tarde! Boa tarde, Tony. Tudo bem, minha querida? Jóia! Está com o pé quente hoje aí para ganhar um dinheiro? Espero, né? Que sim. Então vamos fazer o seguinte, Silvana escolha os números está assistindo o programa, né? Sim. Os números estão na sua tela à sua disposição pode escolher, minha amiga? O 10 Número 10 para a Silvana vamos lá vamos lá número 10 vira 200 reais, Silvana! Obrigada 200 reais, minha linda muito obrigado mais uma vez, Silvana Obrigada a vocês É de Santa Luzia? De Natal, sim Então dá um abraço em todo o mundo de Santa Luzia para mim porque eu amo muito essa cidade Muito obrigada, viu? Feliz Natal para você, Silvana Para você também Tudo de bom Deus te abençoe minha produção vai entrar em contato com você minha querida Obrigado Todo dia Cadê o Rafael Martins? Estou aqui, ó Já sorteamos 200 Aqui, põe eu aqui 200, 400 Me dá o Rafael Pode tirar o painel Deixa isso, me tire só o número Já fizemos muitos sorteios aqui amanhã vai ser o seu dia de sorte né? Quem está assistindo a gente, Rafa? Com certeza absoluta Os prêmios grandes estão sobrando em Stanley Não é verdade? Eu estou doido para ver 0,75 Até 5 mil reais Até 5 mil reais 0,75 11 40 10 30 30 Vai ligar E amanhã eu vou selecionar o seu número para te dar a chance de ganhar até 5 mil Não é isso, Rafa? É isso aí, meu amigo Beijo para todo mundo Beijo, obrigado Pela audiência, obrigado Pela companhia, obrigado Por terem escolhido a TV Alterosa Como a TV que o Mineiro vê Mais obrigado ainda Mais obrigado ainda Esse é Rafael Martins Meu irmão Amanhã cedo Se Deus quiser Nós estamos de volta Tchau, tchau, minerada Um abraço Valeu Tchau